Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui fazer um agradecimento. As inscrições para o curso estão encerradas e eu quero aproveitar para expressar minha gratidão a todos os novos alunos que se inscreveram no curso Subversão. É uma grande alegria saber que vocês estão dispostos a dedicar o seu tempo, o seu esforço para aprender um pouco mais sobre esse assunto tão importante e que tanta gente negligencia. Eu agradeço a confiança que vocês depositaram em mim e na minha equipe, que está trabalhando duro para tornar esse curso uma experiência valiosa e enriquecedora. Eu estou muito animado para compartilhar esses conhecimentos e experiências com vocês, então, mais uma vez, obrigado a todos por se juntarem a nós nesse curso. Espero que vocês aproveitem ao máximo essa oportunidade única. Nos vemos em breve nas aulas ao vivo, então. Um abração. Até mais. Legenda Adriana Zanotto